Música Música Sendo ou não poeta Viva, louca, rainha Ou leve Atriz, cantinho, cor alegre Sendo ou não poeta Viva, louca Ou leve Ou cantar É meu dom Na riqueza Na comenda Não se importa O que vou Eu estarei cantando Com o amor Com a felicidade Dos inteiros Com o amor Com a felicidade Com o amor Estar E o amor É pra mim Tem o mal Tem o mal Domingo Com o amor Com o amor E o amor É a meia